O presidente Michel Temer foi denunciado nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O presidente é acusado de corrupção passiva. Temer se tornou, dessa forma, o primeiro chefe de Estado brasileiro acusado formalmente de corrupção. A acusação tem base nas investigações abertas a partir das delações de executivos do frigorífico JBS. A Câmara tem que autorizar, por dois terços dos deputados, a análise da denúncia pelos ministros do Supremo. Se a Câmara não autorizar, o STF fica impedido de agir e o caso fica parado. Caso a Câmara autorize o prosseguimento da denúncia no STF, os ministros vão decidir se abrem ou não processo contra o presidente. Se aceitarem, Temer vira réu e fica afastado do cargo por até 180 dias. O presidente Michel Temer fez um pronunciamento à nação no qual contestou a denúncia apresentada na segunda-feira pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal. Temer afirmou que está sofrendo um ataque injurioso, indigno e infamante à sua dignidade pessoal. Eu fui denunciado por corrupção passiva. Notem, vou repetir a expressão, corrupção passiva, a esta altura da vida. Temer disse que a gravação da conversa que teve com o empresário Joesley Batista no Palácio do Jaburu é uma prova ilícita e não pode ser aceita pela justiça. A minha disposição não diminuirá com ataques irresponsáveis. A instituição, a presidência da República, não quero ataques a ela e muito menos ao homem Michel Temer. Não me falta coragem para seguir na reconstrução do país e, convenhamos, na defesa da minha dignidade pessoal. Janot denunciou Temer ao STF pelo crime de corrupção passiva. A acusação está baseada nas investigações iniciadas a partir do acordo de delação premiada da JBS. Esta é a primeira vez que um presidente no exercício do mandato é denunciado ao STF por corrupção. Já está virando rotina. Frequentemente, os jornais brasileiros destacam em suas capas escândalos e denúncias. Na segunda-feira, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, denunciou formalmente o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Com isso, o PMDBista se torna o primeiro chefe de Estado em exercício a ser acusado por este crime na história do Brasil. Para mim, é uma decepção, porque eu esperava muito do governo dele. Nós vivemos uma crise de representatividade no momento. Os partidos políticos se afastaram das bases populares e dos anseios da sociedade e estão aparelhados, distantes da realidade, das demandas sociais no Brasil. Então, é um cenário árido, sobre quais são os possíveis representantes que poderão vir a ocupar a presidência em 2018. A denúncia abre um processo no Supremo que poderá afastar Temer do cargo. Mas ela precisa ser validada por dois terços da Câmara dos Deputados, onde o presidente tem uma maioria que poderá salvá-lo. Temer ainda pode responder por outras denúncias, como organização criminosa e obstrução da justiça. As acusações têm como base a delação do empresário, dono da JBS, Joesley Batista. No pronunciamento feito nesta terça-feira, o presidente Michel Temer contestou a denúncia apresentada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal. Entre muitas afirmações do presidente, uma chamou a atenção e repercutiu nas redes sociais. A oposição afirma que Temer, que era vice de Dilma Rousseff, articulou a queda da petista, que deixou o governo após o impeachment. No discurso, o PMDBista disse ainda que está sofrendo um ataque injurioso, indigno e infamante à sua dignidade pessoal.